Bom, é um prazer, recebemos aqui na Escola de Música da UFBA um dia especial, uma ocasião especial, que é a formatura um recital de formatura, para quem passou por isso aqui já ficar 4 anos ou mais estudando na universidade essa carreira de música é uma carreira que exige uma dedicação, não só no dia a dia também de nossa semana, feriado, então nós passamos por isso tudo mas com muito prazer e muita alegria e hoje nós temos um trombonista, uma pessoa muito especial pra gente, que é uma casca trombônica aqui, que é o Tony uma pessoa que, além de grande trombonista, é uma grande pessoa então, por isso que está lotado, todo mundo aqui pra observar pra gente fazer um grande install então com vocês, Tony Aplausos 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 Amém. 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 Então, uma curiosidade que eu descobri esse dia sobre essa peça é que ele escreveu essa peça com um colega dele, não sei se a pronúncia é Kayser, e ele foi o primeiro trombonista a tocar essa peça, o Daniel fez, o cara era violista, e o colega de cadeira dele, não quer que eles tocavam. Então, é isso, Elisandro Alupiano, agradecer. E vamos, gente, também. E vamos, gente, também. E vamos, gente, também. E vamos, gente, também. E vamos, gente. 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 E vamos, gente.